Olha galera, vou mostrar aqui para vocês, que talvez poucos de vocês já viram, e talvez os que viram nem sabem o que é, poucas pessoas sabem o que é isso aqui. Mas tu está mostrando o que, homem de Deus? É folha? Galera, isso é banana. O que é isso, compadre? Olha, olha, eu quero ver se a galera sabe. Cara, parece um abajur, caramba! Olha, parece uma redinha, uma redinha, olha. Mas isso é natural isso aqui? Natural! Você está brincando? Pessoal, olha que coisa interessante! Que coisa fantástica! Esse daqui, já caiu, esse caiu, ele daqui, olha. Eu achei que era uma banana. Mostra aqui, olha, olha onde ele era. Ele era aqui, olha. Puxa vida, que coisa! Então ele desprendeu e caiu. Boa pessoal! Tá, mas o que é isso? Olha só! Tem até um aspecto meio que diferente, né? Estranho aqui, olha. Isso aqui é o risomazinho, né? A gente chama de batata isso aqui, mas isso aqui é o risomazinho dele, olha. Olha pessoal, isso aqui se trata de cogumelo, tá certo? Isso é cogumelo? Isso é o cogumelo véu de noiva. Aqui, olha, olha. É porque ele aqui, ele já sofreu por conta da chuva, entendeu? Então a chuva foi que fez isso aqui, olha. Cara, ele realmente tem um... O que eu achei interessante não é o desenho dele, é essa redinha, rapaz. É, a redinha aqui, olha pessoal, isso aqui é... Parece um mosquiteiro, um abajur, não sei. Isso aqui é natural, pessoal, tá vendo, olha. E ele é esponjoso, olha, olha, tá vendo? Ele é oco e ele é esponjoso. Parece tipo umas mangueirazinhas que tem, né? É, tem umas mangueiras assim mesmo, né? Com esse aspecto assim, olha. A galera só sabe como é a natureza se tiver dentro. Olha, ele parece mesmo uma esponja, tá vendo aqui, olha. É. Tá vendo aí, olha. Oxi, que coisa. Ele parece todo cheio de... A chamada só sabe se tiver dentro, tô observando de perfume. É, a natureza ela é incrível, né pessoal? Curiosidades. Aqui, olha. Aqui no canal Luiz, minha até. Cara, parece um ovo lá dentro. Parece como se fosse um ovo que eclodiu, né? Oxi. Olha. Tem até um líquido. Olha. Mais não. É, eu cuspi pra isso, galera. Isso aqui é ele, isso aqui era ele, pessoal. Olha, galera, eu tô com o dedo sujo que você foi eu fazendo... Coloral. Olha aqui a prova, olha aqui, ó. Tá vendo aqui o outro, ó. Cara, olha só. Ele vai cair, isso aqui vai cair também. Então, eles não aguentam com a chuva. A chuva acaba... Olha só uma curiosidade pra galera aqui. Derrubando eles. É, esse, isso aqui no caso, essa parte do cogumelo, saiu de dentro disso aqui no caso? Cresce, né? Ele cresce. Caramba. Oxi. Ele vai sair aqui, ó. Que coisa. Olha aqui, ó. Ele tá bem durinho aqui, ó. Cara, como se ele saísse do ovo como fosse um pinto. Ele já tá estourando aqui, ó. Oxi, parece uma ave com ovo. Olha aqui, ó. Aquela palavra, galera, que o Luiz diz é... Como é que chama? Eclodiu. Eclodiu? Sim, isso aí. Olha aqui, ó. Cara, que coisa. Tá vendo aí, ó? Que coisa. Isso é coisa da natureza. Agora, pessoal, a gente... Agora é interessante. Olha o chefe desses cogumelos. Eu quero chamar a atenção aqui, pessoal. Muitas vezes a gente posta algo tão interessante assim da natureza. Ninguém dá valor. Esse me chamou muita atenção. Ninguém deixa um like, ninguém curte. Nem nada. A gente até, assim, não entende, né? Entende porque ninguém é obrigado a gostar, mas... Quando é umas besteiras aí, viraliza. Todo mundo gosta. Enfim. Tô reclamando não, mas é só um comentário que eu faço aqui. A gente posta coisas da natureza tão incríveis aqui, ó. Poucas pessoas sabem disso, conhecem. Eu ainda não sabia. Já viu isso aqui. E se viu, nem sabe disso. E... Mas... Não curte, né? Não deixa o like pra ajudar a gente, pessoal. Agora esse daqui vai ser bem curtido, porque é curioso, viu? É. A forma dele. Olha o local de onde ele sai. Ele sai daqui, ó. Como se fosse um ovo, né? É. É. Além dele sair do ovo, o que é interessante é... Olha como é que fica, cara. Ah, esse não saiu. Parece um ovo de verdade, cara. Bota o dedo aqui, ó. Tá vendo que ele tá durinho? Aqui tá... Caramba! É, ele vai estourar, né? Que coisa! Como se fosse, vamos supor, uma flor que desabrocha. Isso, é. Galera, isso é curiosidades da Mãe Natureza aqui no canal Luiz Minha Terra. Cogumelo é fungos, né? Cogumelo é do reino de fungivos, né? Não é planta. Essas coisas aí que ele disse. Agora como é o nome desse cogumelo curioso? É o véu de noiva. Galera, interessante. Véu de noiva é o nome desse cogumelo. A gente já encontrou o cogumelo orelha de judo, né? É. Já encontramos em forma de flor. Já encontramos azul, vermelho. Nós estamos virando o rei dos cogumelos aqui na região. Quem entende melhor? Eu tô falando assim, pessoal. O que eu sei, tá bom? Exatamente. Daí a pouco alguém aí que realmente entende... Deixa aí nos comentários como é que você sabe, como é que você conhece, né? Que entende do assunto, vai aí ver e diz... Não, peraí. Então deixa o teu comentário explicadozinho o que é, tá bom? Sem... Baboseira, pessoal. Se realmente você entende desse assunto aqui e tá vendo que eu tô falando alguma bobagem, pode deixar aí nos comentários do vídeo. Exatamente. Explica direitinho aí pra gente. Isso aí vai ajudar bastante. Vai me ajudar, vai ajudar o seguidor do canal. Vai gerar mais conhecimento e a gente vai tirar dúvida, né? Eu tô só passando o conhecimento do básico que eu sei, entendeu? Beleza? Então é isso aí. Tá aí, galera. Cogumelo, véu de noiva. Esse aqui já estão eclodidos com essa palavra difícil que o Luiz diz aqui. Olha lá, coisa fantástica. Aquele dali já caiu no chão, já se escapuliu. Aquele já caiu e a gente acabou partindo ele, tá bom, pessoal? Agora vocês estão vendo aí, ó, interessante essa redezinha aqui que ele produz no finalzinho. Como se fosse um, ou não sei se isso aqui seria uma proteção pra ele, ou uma rede de pesca pra que ele se alimentasse de alguma coisa, não sei. É uma curiosidade minha. Eu não vou arriscar porque eu não sou especialista em fungos, mas quem entende mais aí e quiser comentar, fica à vontade, tá bom, pessoal? Tá registrado. Pra aprender e trazer conhecimento e enfim, tá bom? Aqui a gente não tem absoluto de nada. Eu sou apenas um curioso amante da natureza. E eu também. Então você tá mostrado o cogumelo véu de noiva. Valeu, galera, deixa aquele joinha topado aí, tá certo? Se inscreve no canal quem não for inscrito. Esse é o canal Luiz Minha Terra mostrando fauna, flora e enfim, a natureza de forma geral. A gente conta história, a gente brinca, se diverte. De vez em quando nós dá umas pescadas. E você que já acompanha, tá certo? Deixe seu comentário. Compartilhe com quem ainda não conhece, tá certo? E ative o sininho para os próximos conteúdos. Valeu!